É, vivendo e aprendendo Atrás da vida, não tem saída, perdi a cabeça É difícil consertar, quando o amor acabar É difícil aguentar, ver você partindo, se despedindo Vou lembrar, de nós dois Quando eu escutar, as nossas canções Foi tão bom, ter você, na minha história De amor, vou lembrar, de nós dois Quando eu escutar, as nossas canções Foi tão bom, ter você, na minha história De amor, de amor É difícil consertar, quando o amor acaba É difícil aguentar, ver você partindo, se despedindo Vou lembrar, de nós dois Quando eu escutar, as nossas canções Foi tão bom, ter você, na minha história De amor, de amor De amor, vou lembrar, de nós dois Quando eu escutar, as nossas canções Foi tão bom, ter você, na minha história De amor, de amor De amor, de amor De amor, de amor De amor